Me chamou de moleque, prosseguro a emoção Se valoriza, não posta nada não Vivo na noite pra eu me limitar Tá preocupada se vim outra sentar Olha eu tô de volta, por hora e a milhão Eu não devo nada, já brindeu meu coração Deixa comigo que eu vou me cuidar Se eu não fizer isso é que já parte, pode pá Tentei agradar o meu coração, não deu Tentei focar na relação, fudeu Briga toda hora, todo dia não dá Bora toda hora, tem barato pra eu gozar Tentei agradar o meu coração, não deu Tentei focar na relação, fudeu Briga toda hora, todo dia não dá Bora toda hora, tem barato pra eu gozar Me chamou de moleque, prosseguro a emoção Se valoriza, não posta nada não Vivo na noite pra eu me limitar Tá preocupada se vim outra sentar Olha eu tô de volta, por hora e a milhão Eu não devo nada, já brindeu meu coração Deixa comigo que eu vou me cuidar Se eu não fizer isso é que já parte, pode pá Tentei agradar o meu coração, não deu Tentei focar na relação, fudeu Briga toda hora, todo dia não dá Bora toda hora, tem barato pra eu gozar Tentei agradar o meu coração, não deu Tentei focar na relação, fudeu Briga toda hora, todo dia não dá